Olá meus seguimores, bem-vindos ao canal Chinelos Nise, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim mostrar para vocês um pouquinho dos chinelos aqui da Styler Chinelos, que é uma das parceiras aqui do canal Chinelos Nise, que vende chinelos similares, 100% borracha, de ótima qualidade, cores lindas, cores vivas, tiras macias para decorar. Lembrando que eles vendem também a placa para você que também fabrica destes chinelos, eles vendem a placa para vocês nessas cores, se vocês entrarem em contato e fazem orçamento, de valores, quantidade, tudo isso, tá bom? E lembrando também que eles vendem chinelos muito bons, macios, 100% borracha, ótima qualidade, é que eu estou gravando e mostrando aqui para vocês, muito confortável, muito gostoso de decorar e de usar também, né? Não escorrega, não afunda, vende das tiras largas, ó, dessa vez eu estou pedindo todos da tira larga, mas eles vendem também da tira fininha, que é a slim, vende flat, vende a japonesa, né? Que é aquela quadradinha lá que está na moda. Quem acompanha aqui meu canal já vê que tem um certo tempo que eu já venho trabalhando com chinelos da Styler, né? Olha, da tirinha fininha, esse roxo é lindo, muito lindas cores, ó, antiderrapante, tá? Todas as numerações, vem todo com lacrezinho do pino, ó, com as numerações para vocês saberem, ó, 35, 36, ó, o roxo, vermelho, branco, né? Vende slim, vende top, tá? Para quem não gosta de decorar o slim, ó, laranja, que cor mais linda também, meus seguimores. Então, diversas cores, né? Na verdade, né? A gente, o cliente, né? Que escolhe a cor, a quantidade, a numeração e compra com eles e vem decorar, dá para polonita, dá para frisar, pode pôr cabedal também, vou ensinar os modelos aqui com cabedais, vende solado para chinelufas também, tá? Mini chaveirinhos para vocês decorar. Então, a Styler vocês nunca perdem, vocês sempre vão estar ganhando, tá bom? Vendem as tiras avulsas para quem gosta também de decorar somente as tiras, tá? Então, tem, eles têm materiais para todo tipo de público, tá? Para quem faz sublimação, também eles vendem os papéis, tecido, tudo para estar fazendo a sublimação, tá? Para quem tem aquelas máquinas, né? Para estampar chinelos, vende outro tipo de borracha também. Então, meus seguimores, venho mostrar aqui para vocês um pouco e mencionarem, né? Quando vocês entrarem em contato, que viram aqui no canal Chinelos Nise, né? A qualidade dos chinelos dele, façam seus orçamentos e comprem, tá? E quem quiser tá vindo aprender comigo a decorar essas lindezas, fiquem ligadinho aqui no meu canal, tá bom? Então, um beijo a todos, fiquem com Deus, até a próxima videoaula aqui do canal Chinelos Nise. Tchau, tchau, tchau.